Eu não sei porquê, mas mesmo eu sabendo o final trágico que tem em Young Royals, toda vez que eu assisto essa série, eu sempre tenho a esperança de não receber o Feliz Natal. Opa, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós temos o último recap de Young Royals, o episódio 6. Pra vocês que não estão sabendo, eu estou fazendo um recap de todos os episódios de Young Royals aqui pra vocês, porque a temporada estreia aí pra gente no dia 1º de novembro, terça-feira. E, gente, eu tô muito ansioso pra essa temporada e eu tinha que fazer esses recaps aqui pra quem, assim como eu, não se lembrava de todos os acontecimentos da temporada e ir se lembrando aí das coisas pra chegar lá quando for assistir a série e estar por dentro de tudo que tá acontecendo e não ficar perdido lá na segunda temporada, né, gente? Então, se vocês ainda não assistiram os outros episódios de Young Royals, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês irem lá assistir, assistam os vídeos. Deram muito trabalho pra fazer, mas estão perfeitos, estão maravilhosos. E eu conto detalhes de tudo que aconteceram nos episódios e vocês ficam por dentro de todos os acontecimentos. E antes da gente ir pra esse último recap, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal e se você puder, se torne um membro aqui do canal. Os membros me ajudam muito a pagar as minhas contas e ainda recebem benefícios exclusivos para estarem aqui junto comigo e se aproximam mais de mim. Porque os vídeos que eu tô fazendo lá pra membros, gente, estão sensacionais. Vocês estão bem pertinhos de mim, tô fazendo umas coisas bem exclusivas lá pra vocês. E caso você queira me ajudar ainda mais, aqui tem um botãozinho valeu. É só você clicar aí no botãozinho, escolher um valor que você pode estar mandando aí para contribuir aqui com o canal, para contribuir com o meu trabalho. E eu vou ficar muito, muito feliz. Então chega de enrolação, bora pra esse episódio, porque esse episódio de Young Royals, gente, ele é cheio de acontecimentos e esse recap, eu tenho certeza que ele vai ficar enorme. O episódio começa com o Villain e o Simon, eles totalmente perdidos, porque o vídeo deles vazaram. E o Simon, ele tá indo ali no supermercado, quando ele vai no supermercado, ele vê que ele tá até nas revistas, porque os tabloides começam ali, começaram a investigar um pouco da vida dele, esses rumores. E pra tentar abafar o caso, o que acontece? A rainha, ela vem até a escola pra conversar com o Villain, pra ela tentar resolver aí este assunto que tá acontecendo aí na vida dos garotos. E é bem legal, porque neste momento a gente vê o paralelo aí das duas mães. Enquanto a gente tem ali a mãe de Simon, dando todo o apoio aí pra ele, falando que eles precisam fazer um boletim de ocorrência, ela fala que se ele quiser, ela até muda ele de escola pra escola antiga deles, e a Sarah fica puta, né, porque ela não quer sair da Hillersca. E ela chega lá falando, Ah, e se ele destruiu a vida dele, se ele escolheu isso, ele não precisa fazer isso com a minha. Igual ele, ele foi lá, se encontrou com o papai, e a Sarah fica puta ali, porque ela quer continuar na Hillersca, e ela não quer ir pra escola antiga deles. E o Simon até fala aí pra ela, Poxa, pensa, se coloca no meu lugar. Eu fiz tantas coisas aí pra você, você não pode se colocar um pouquinho no meu lugar, todo mundo sabe, que aí eu no vídeo, por favor, se coloca um pouquinho no meu lugar. A Sarah é uma hipócrita, né, gente? E vocês vão perceber daqui a pouco, mais pra frente. E a gente vê o paralelo ali da mãe de Willen. Ela chega ali e fica falando pra ele, Olha, você é o príncipe herdeiro, a gente precisa encobrir este caso, vamos encobrir tudo isso. Vai ter uma entrevista, onde você vai poder dar essa entrevista, e aí você fala que aquela pessoa que tava no vídeo não é você. A mãe dele já chega ali dando ordens, ela nem se pergunta como o filho dela está, ela nem pergunta qual é a situação dele depois do que aconteceu ali com ele, ela só chega dando ordens, falando ali pra ele, que é pra ele não falar que é ele que estava no vídeo. Olha que mãe é essa. E ela dá uma ordem ali pra ele, que ela não quer que ele se encontre mais com o Simon, para não alimentar mais essas notícias que estão saindo dos dois. E aí a gente vai vendo como o boato, ele vai se espalhando na escola, né? A gente vê os pessoal ali conversando, as amigas de Felice começam ali a conversar entre elas, e ela fica falando, uh, como que eles vão ter um filho? Quem que vai ser o próximo rei? Vai ter dois reis agora? Super homofóbicas, né? E a Felice, como sensata que é, fala, ou, vamos respeitar, o cara acabou de ser exposto, e vocês falando essas merdas aí dele, Felice sensatíssima. E a gente vê também o Simon lá na casa dele, e o que acontece? Tem um paparazzi ali na casa dele, querendo uma reportagem ali com ele, querendo que ele fale, e agora a casa dele tá rodeada de pessoas, querendo saber várias coisas ali dele, querendo saber quem é o Simon, pra expor ele ali para toda a mídia, né? Porque agora ele é o afer aí do príncipe herdeiro. E tudo se impulsiona mais ainda, por quê? Porque o príncipe herdeiro, ele é gay. Gente, é uma confusão. Então a Sarah, ela chega ali pra conversar com a Felice, a Felice pergunta como o Simon está, como ela está, e a Sarah fala que a mãe dela está querendo tirar ela ali da escola. E na hora que ela fala isso, a Felice fica super triste, né? Porque a Felice confia muito ali na Sarah. E ela fala, poxa, não é possível que isso vai acontecer. E quando elas estão conversando ali, o que a gente vê? A gente vê dois caras, dois seguranças ali, duas pessoas de TI, chegando ali na escola, pegando o computador. Porque eles vão investigar quem é aquela pessoa que postou o vídeo. E aí foca na cara da Sarah, porque a Sarah sabe quem postou o vídeo. Ela viu o August. Então o Simon, ele tá lá na casa dele, e de repente bate ali na porta, ele fala, ou eu não quero mais falar com vocês. Só que quem tá lá é quem? Os amigos dele. Os amigos dele foram ali pra conversar com ele. Eles foram ali pra discutir. E é muito legal, porque a gente vê ali como eles conseguem tranquilizar um pouco mais o Simon, né? O amigo dele até fala, poxa, agora tu é famoso. Tá vendo aí? Tem várias pessoas que usam isso pra ganhar dinheiro. Tu não vê a Kim Kardashian? Você viu o vídeo dela? E aí a menina fica, uai, gente, vocês viram o vídeo da Kim Kardashian? Porque eu não vi. Tipo, eles ficam brincando ali. E é muito legal como a coisa fica mais leve, como o Simon, ele fica melhor ali perto dos amigos dele. E a gente vê que por mais que ele se afaçou dos amigos dele ali, os amigos não o abandonou. E isso é muito legal. Eu gosto muito dessa relação deles aí. Eu acho eles muito fofos. Então o Willen tá ali no quarto dele, ele manda uma mensagem pra Simon e pergunta se ele pode ir na escola no próximo dia, porque ele quer conversar com ele. E o Simon fala que sim, que ele vai na escola e aí eles podem conversar. Só que quando ele tá ali no quarto dele, o August aparece. E aí o August aparece, leva ali uma comida pra ele, pra ele comer. fala que ele falou com o coordenador, que ele ia levar o jantar ali pra ele. E aí o Willen agradece e pede desculpas por ele ter enfrentado ele a Kedila na sociedade. E gente, o August, ele tem a cara de pau, porque ele é muito falso, sabe? Ele finge ali que é amigo do Willen, finge que tá se compadecendo ali dele, sabe? E aí o Willen fala que ele queria que o Eric, ele tivesse ali, porque se o Eric tivesse ali, ele saberia exatamente o que fazer. E o August, ele tem a pachorra de falar que o Eric gostaria que ele fosse ele mesmo. Gente, o August, ele é um babaca, um idiota. Nossa, véi, não dá, não dá pra confiar nesse cara. Então no outro dia, o Simon, ele vai na escola, a Sarah também, o Willen também aparece ali na aula. E depois da aula ali, eles vão se encontrar ali no vestiário. E aí eles começam a conversar, eles falam, poxa, que merda que tá acontecendo com a gente, né? E aí o Willen, ele fala, olha, o povo tá querendo que eu encubra isso, eu tô querendo que eu negue que sou eu no vídeo e eu não sei o que fazer. E aí o Simon fala, poxa, mas sou eu que apareço no vídeo, todo mundo sabe que sou eu. E tipo, se você encobrir, só meu nome que vai ficar ruim aí pra todo mundo. Todo mundo vai saber que eu apareci no vídeo, mas e aí? Vai ficar só meu nome sujo? E aí o Willen fala, não, a gente tá nessa, eu não vou fazer isso, eu vou falar que é a gente, yo, a gente tá nessa, tamo junto, somos nós dois lá, a gente se ama, a gente não fez nada de errado e é sobre isso e tá tudo bem. Ele faz uma parceria ali com o Simon e fala que os dois vão ficar juntos, que ele vai confessar ali que é ele que tá no vídeo junto com o Simon. Então mostra uma cena ali da Felice e da Sarah, elas andando ali juntas, a Felice tá até falando que se a mãe dela levar ela pra outra escola, ela vai buscar a Sarah, vai sequestrar ela pra ela voltar pra Rilerska. E aí elas estão passando por ali, e a Sarah só se encontra assim de olhos, tem aquela troca de olhares com o August. E gente, ela sabe que o August que postou o vídeo, né, e aí ela vai até o quarto de August e ela fala, eu preciso conversar com você. E ela fala pra ele, eu sei que foi você que postou o vídeo de Willen e Simon. E aí o August fala, hum, tudo bem, você pode contar pra todo mundo, ninguém vai acreditar em você mesmo, você não tem provas. E ela fala, tudo bem então, eu vou lhe contar pro Willen. Só que quando ela tá saindo, o August fala, espera, 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 o que que você quer para você não expor essas coisas aí pra todo mundo. E ela fala que ela quer ser como ele, que ela quer ser residente ali na Rilesca, ela quer estudar ali na Rilesca, e o August fala, tudo bem, isso é super fácil, eu consigo isso aí, mamão com açúcar pra vocês, eu sou sim da coordenadora, consigo uma bolsa aí pra você estudar aqui junto com a gente, vai ser tudo de graça, você nem precisa pagar. E aí, o que acontece mais bizarro é que a Sarah, ela avança ali, dá um beijo no August, e os dois acabam se beijando, acabam se pegando ali, os dois acabam transando, e gente, isso é tão bizarro, porque, cara, é o irmão dela, sabe? Eu não sei, eu não sei o que pensar desses dois, nossa, gente, ai, ai, a primeira vez que eu assisti Young Royals, na hora que eu vi essa cena, eu fiquei assim, não acredito que isso tá acontecendo. E aí, à noite, a Sarah, ela tava se arrumando, porque ela tá indo jantar ali na casa dela, né, o Simon e a mãe dela estão jantando ali, só que eles não estão jantando na mesa de jantar, eles estão ali de frente à TV, jantando ali, todo mundo comendo juntos. E aí, ela chega, começa a falar pra mãe dela que ela devia comprar guardanapos de pano, super sim, meio elitista, nem querendo ser a Felice ali, ela coloca o vestido que a Felice deu ali pra ela, ela super arrumada. E aí, o Simon e a mãe dela começam a meio que fazer umas piadinhas ali com ela, ela fica super puta, ela fala que ela vai tentar uma bolsa ali pra Hillerska, e que ela não vai incomodar mais ele, e ela sai ali pisando duro e vai comer lá na sala de jantar. E o Simon vai atrás dela, o Simon chega ali pra ela, começa a conversar com ela, falar que ela não pode fazer aquilo, porque a mãe dele deu tudo ali pra eles, ela cuidou deles, e ela tá tratando ela como um lixo. E aí, a Sarah fala que se a mãe dele tivesse feito tudo por eles, ela não teria deixado eles passarem tudo que eles passaram com o pai deles, que era usuário de drogas e também era alcoólatra. E o Simon fala que a culpa não é dela, porque ela não tinha lugar pra eles morarem, e ela aguentou até ela conseguir um lugar pra levar eles, pra ela sobreviver ali com eles. Só que a Sarah é super mal agradecida ali, ela nem liga muito pra isso, e aí o Simon fala pra ela que ele quer ser amigo dela, que ele não tá ali pra cuidar dela, mas é que ele quer ser amigo dela, porque ele sente que a única pessoa que ele tem ali pra conversar é ela. Gente, olha o Simon se abrindo ali pra irmã dela, e aí ela começa a chorar, a se emocionar ali, e aí os dois acabam se acertando meio que ali, tem uma relação de irmãos ali, mas gente, o que ela fez com o irmão dela não é perdoável, sabe? Porque o Simon não sabe isso, e eu fico imaginando quando o Simon descobriu que foi ela ali quem cobriu o vazamento do vídeo do August, gente, imagina a decepção que esse menino vai ficar. Nossa, é muito triste isso, sabe? Então a gente vê a Felice ali, ela tá investigando quem que vazou o vídeo de Willem, ela quer ajudar o Willem, porque ela ajudando o Willem, ela consegue que o Simon e a Sarah não precisem sair ali da escola, e ela não tenha que se despedir ali da amiga dela. E aí a gente vê o Willem conversando ali no WhatsApp com o Simon, ele pede pra ele ir o visitar no dia seguinte, porque ele tá indo para o palácio, ele vai ter que fazer um negócio lá dele, vai ter que fazer a declaração dele. Então o Simon vai, eles ficam ali juntos, eles começam a conversar, e novamente o Willem firma ali pra ele que ele vai fazer a declaração que os dois estão juntos, que é ele no vídeo, que é ele que tá ali junto com o Simon. Guardem muito bem isso, fique aí guardado na mente de vocês. E aí quando eles estão saindo ali da escola, o Willem tá indo pra entrar no carro, a mãe dele tá lá, e ela acaba vendo que ele tava com o Simon. E ela fica com uma carinha ali meio nhe, olhando para o Simon. E aí quando eles estão indo para o palácio, estão voltando lá pra onde eles moram, lá pro palácio mesmo, né? Ela começa a conversar ali com ele, fala que ele tem que fazer essa declaração, que ele tem que falar que não é ele no vídeo, porque ele é o príncipe perdeiro, eles têm que abafar esse caso, que na idade dele, ela também se apaixonou por outro cara. Só que esse relacionamento não deu certo, até ela se apaixonar pelo pai dele. E ela começa a falar um monte de baboseira ali pra ele, começa a falar um monte de merda ali pra ele, e ela acaba fazendo a cabeça ali do Willem. Acaba o convencendo de que ele não deve fazer essa declaração falando que é ele no vídeo. E ela reforça ali falando pra ele que eles têm a chance de encobrir isso, e que é melhor ele fazer isso agora do que fazer isso depois, porque vai vir muita coisa atrás dele se ele acabar assumindo isso. Isso pode ser uma confusão, um caos ali para todo o país, e que ela tá tentando proteger a família e também a família real. Então o Simon tá ali na casa dele, tá jogando baralho com a mãe dele, com a Sarah e com o amigo dele, e aí de repente o amigo dele abre o celular ali e o que aparece? Uma notícia falando que o Príncipe Herdeiro diz que não é ele no vídeo, e que ele aprova todos os tipos de relações, mas que ele tá focando em não se relacionar com ninguém. Ele foi pra escola pra aprender, não pra ficar se relacionando com as pessoas. E ele acaba dizendo ali que não é ele no vídeo, mas todo mundo sabe que quem tava no vídeo era o Simon. Então o villain acabou saindo ali e tudo ficou apenas para o Simon. Então o villain começa a mandar mensagens ali pro Simon, dizendo pra ele que ele quer conversar com ele, que ele tá indo lá na casa dele. Aí no outro dia ele chega lá na casa do Simon, eles têm uma conversa e ele fala ali que ele pede desculpas, que a relação dele não vai mudar, que eles podem continuar ali tendo uma relação, só que eles não podem expor isso pras pessoas. Tudo tem que ser escondido. E aí o Simon ele fica super destruído ali, porque o villain mentiu pra ele dizendo que ele iria se assumir ali, iria falar pra todo mundo. E ele também fala ali pro villain, olha, eu não quero ser um caso escondido seu. Se eu preciso ser um caso escondido, eu não quero ter esse relacionamento. Eu vou te dar um tempo, você pode pensar aí nas suas coisas, mas você tem que fazer isso sozinho. Eu vou estar aqui te esperando, mas pense nas suas coisas sozinho, pense no que você quer pra sua vida. E eu vou te respeitar o seu tempo e o que você decidir, eu vou aceitar. Ele fala desse jeito assim para o villain. Só que aí, gente, a Felice, ela tá ali na missão dela descobrir quem é a pessoa ali que postou o vídeo de villain e Simon. E ela descobre. Ela chega ali pra conversar com o villain e ela fala, villain, eu descobri quem postou o seu vídeo. O que acontece, gente? O August, quando ele filmou ali o Simon e o villain, o pixel da câmera dele tava queimado, tinha alguns pixels ali queimados. E aí ela conseguiu ver esses pixels, ela comparou com outras fotos que tinha no Instagram de August e aí ela conseguiu fazer esse paralelo descobrindo que foi ele que postou o vídeo. Gente, ela é super detetive. Se nem a polícia descobriu, imagina como uma aluna ali do ensino médio conseguiu descobrir isso. Felice, maravilhosa, perfeita. E aí o villain descobrindo isso, ele vai ali confrontar o August, ele fala pra ele que ele foi muito idiota, que ele não deveria ter feito aquilo, que ele foi muito babaca ali com ele. Ele começa a brigar ali com o August e ele fala pra ele que a partir de hoje o August não faz parte mais da família dele. Ele acaba tirando ali o August da linhagem deles. Eu nem sei se pode fazer isso, não faço ideia, se pode, se ele tem o direito, se ele pode fazer isso assim. Porque se pudesse, gente, eu já tinha feito isso um tempão na minha vida, porque tem tanta gente que eu queria tirar da minha vida, assim, polêmicas. Então o villain, ele vai, ele liga pra mãe dele e ele fala, mãe, eu descobri quem postou o vídeo foi o August. E aí vem o maior plot twist, né? Ela fala, eu sabia, eu descobri isso há poucos dias. Só que eu não falei isso pra você, porque se eu tivesse falado pra você, você não teria encobrido aí o que a gente precisava fazer. Eu tava protegendo a família real, eu tava protegendo a nossa linhagem e era isso que o seu irmão iria querer, era isso que iria fazer a morte dele valer a pena. Só que o villain, ele fica super ali agoniado, né? Com todas as coisas que estão acontecendo, ele desliga ali na cara da mãe dele e aí o tempo passa, passa alguns dias e chega a celebração do dia de Natal, o semestre ali está acabando, está se encerrando e tá chegando as férias de Natal. E aí tem toda uma apresentação ali do coral, o Simon cantando e ele e o villain acabam trocando olhares ali bem rápidos, bem tímidos também. E aí no final da celebração, todo mundo tá ali desejando o Feliz Natal um pro outro e o villain, ele vai conversar ali com o Simon. E aí eles estão conversando e perguntam, oi, como você está? Tudo bem? E aí de repente o villain ele chega, ele abraça o Simon e aí todo mundo começa a olhar ali pra eles, né? Porque é uma polêmica os dois se abraçando ali porque todo mundo na escola sabe que era o villain ali no vídeo, né gente? Porque todo mundo sabe que era o quarto dele, todo mundo sabe que aquela pessoa ali era o villain. E ele abraça o Simon ali, ele pede desculpas pra ele e ele fala que o ama. Ele fala assim, eu te amo. Só que aí quando ele se afasta ali de Simon, o Simon só diz pra ele, eu te desejo um ótimo Natal. E aí o villain ele entra ali no carro pra ele ir embora, o Simon ele fica lá na escola e aí começa a tocar When's the Star The Revolution? Aquela música maravilhosa que eu amo muito, que pra mim é uma das melhores trilhas sonoras de séries aí, gente, eu adoro essa música. E aí fica focando ali na cara de villain e o episódio termina com o villain olhando assim para a câmera e acaba a temporada de Young Royals. E agora a gente só vai descobrir o que acontece na terça-feira que lança os episódios aí pra gente de Young Royals. Segundo o que saiu aí pra gente serão seis episódios também essa temporada, só que parece que esses episódios serão um pouco mais longos, não serão episódios mais curtos aí como foram dessa temporada, que era 40 minutos, 45, deve ser que vai ser uns 50 a uma hora aí de episódio. Eu tô muito ansioso pra assistir Young Royals, vocês sabem que é uma das minhas séries favoritas e eu amei fazer esse recap aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses recaps e que eu tenha ajudado a refrescar aí na sua mente tudo o que aconteceu nessa temporada aí de Young Royals e que quando você for assistir a segunda temporada, você vai se lembrar de tudinho aí na sua cabeça. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não saia daqui se deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Se você puder, seja membro aqui do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos aí no seu celular e também me ajuda muito a eu pagar os boletos e eu manter esse canal ativo. Também tem um botãozinho Valeu aqui. O botão Valeu é muito importante porque vocês me ajudam ainda mais a eu estar produzindo e mantendo esse canal aqui pra vocês. E terça-feira eu estarei assistindo Young Royals. Provavelmente estarei comentando um pouco lá no Twitter. E assim que eu assistir toda a temporada, eu vou trazer review aqui pra vocês falando o que eu achei da temporada, fazendo teorias para uma próxima terceira temporada, falando tudinho aí pra vocês. Vamos ver se vai ser bom mesmo porque eu tô ansioso e espero que não caguem essa segunda temporada pra gente. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau! 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 Eu vou te dar um like, oh oh oh